A Associação dos Criadores, SEBRAE, Secretaria de Governo do Maranhão, Senai, Prefeitura de Bequimão, fizeram realizar a 11ª edição da Expo Capriu, a única a se realizar este ano no Maranhão. É um esforço muito grande da Associação de Bequimão fazer essa feira, essa exposição, porque está sendo a única do Maranhão. Não teve São Luís, não teve Vagem Grande, quer dizer, a Associação de Bequimão, os sócios daqui estão de parabéns em realizar com todo esforço, com toda dificuldade a realizar esse evento. O SEBRAE tem sido fundamental na realização do evento que atende toda a região da Baixada e sabe a importância desse evento para os criadores e para a economia da região. São 11 anos de Expo Capriu e para nós é extremamente gratificante testemunharmos que nós estamos juntos a esse empreendimento desde o início. O SEBRAE foi convidado, para nós foi uma honra e uma oportunidade naquele momento e depois nós nos ombriamos com os criadores e bom saber também que nós temos outros entes do Sistema S como o SENAR, como o parceiro, a Prefeitura Municipal sempre parceira e o Governo do Estado também sendo parceiro desta oportunidade, desta edição e das outras também. Eu acho que dessa forma os nossos criadores e produtores rurais aqui do município de Bequimão, da Baixada Ocidental e do Litoral Ocidental Maranhense, eles terão muito mais iniciativas, terão muito mais vontade de empreender porque sabem que terão apoio de estruturas públicas e privadas para que eles possam entrar com mais segurança e ter um mercado sustentável para ouvir no Caprino Cultura e para ajudar a economia do Estado do Maranhão através da atividade do setor primário. Na abertura da Expo Capriu, o secretário Júlio César fez a doação de duas forrageiras que serão sorteadas entre os criadores da associação e falou da importância dessa exposição para a economia da região e do Maranhão. A criação de pequenos animais se insere perfeitamente dentro do projeto de sustentabilidade da agricultura familiar e um evento desse aqui em Bequimão nós temos todos que lutar. Parabéns ao SEBRAE, parabéns à Prefeitura, parabéns aos criadores. Nós precisamos estar juntos, nós do governo do Estado, como estaremos aqui na Secretaria da Agricultura Familiar, apoiando esse evento. Então, nós precisamos fazer mais eventos desses, por exemplo, na Baixada, eu sou bachadeiro de Viana e na Baixada ainda as coisas são muito mais difíceis. Então, nós dois, nós todos, precisamos nos dar a mão para fazer eventos desses acontecerem numa escala muito maior. Muitos são os bons exemplos e criadores da região que começaram na Expo Capriu. A história do Alain aqui da região da Baixada, município de Perimirim, começou aqui na Expo Capriu em novembro de 2015. Três anos, quase quatro anos depois, o que mudou, o que melhorou, o que evoluiu? Eu comecei a... eu mudei assim, aprimorizando cada vez mais os animais, selecionando para criar cada vez mais qualidade. E hoje a gente foi buscar a genética fora para poder trazer para dentro da propriedade, para que faça um... saia dali um produto do jeito que a gente quer, do jeito que a gente espera. Quantos animais tu tem hoje na tua propriedade? É... está na cerca de 25 animais. Todos? Um pouco. Dorpa e ângulo. Todos de qualidade? Todos de qualidade. Criadores da região presentes na Expo Capriu falaram da importância desse evento para a região da Baixada. Isso aqui é um exemplo do que pode acontecer em outros municípios. Está precisando que o pessoal divulgue mais para que ele tenha um sucesso maior. Eu acho que nós estávamos precisando, estamos precisando ainda de mais incentivo para o governo do estado, governo federal, é que nós precisamos melhorar. Nós precisamos melhorar os nossos animais, nós temos área para produzir e precisamos apenas desse tipo de evento e incentivo dos órgãos públicos, para que a gente tenha um produto de qualidade, que a gente possa competir com qualquer um, qualquer estado do Brasil, de igual para igual. O pessoal do Bequimão tem uma preocupação com o melhoramento genético, e está aqui a mostra de vários criadores com animais puros, que vinha de Pernambuco, vinha da Paraíba, vinha do Piauí, e isso aí é muito relevante para o estado do Maranhão. O rebanho de ovinos e caprinos da região da Baixada é um dos maiores do estado, mas não existe no cadastro dos criadores do Maranhão. Mas apesar disso, tem sido uma grande fonte de negócios. O espaço aqui é bom para venda? É, é bom para venda. As negociações são bem abertas, né? Nem sempre é exatamente o preço que a gente pede. Sempre tem uma negociação na hora de fechar a venda. Na 11ª Expo Cabril, além das palestras com os criadores, a mostra da importância do acompanhamento técnico nos animais é fundamental para o sucesso da criação. Na maioria dos casos, somente o fato do animal estar cobrindo as fêmeas não comprova que ele é um animal fértil. Então, se fazendo análise do sêmen, vendo a motilidade do sêmen, a patologia dos espermatozoides, aí você vai ter a comprovação de que esse animal realmente é um animal fértil, e pode exercer as funções de fazer a cobertura da fêmea e fertilizar. A Expo Cabril também tem sido uma vitrine para produtos da região que são vistos, conhecidos e levados para o Maranhão e para outras partes do estado do Brasil. Nos últimos anos que a gente vem participando da Expo Cabril, a gente vem, além de vir fazendo essa divulgação desse nosso produto ao longo de todos esses anos, a gente vê que vem pessoas de outras cidades, outros estados, inclusive, vêm para cá e ficam conhecendo o produto da gente. E a gente também, paralelo a isso, vem vendo também o ganho que os produtores estão tendo ao longo desses anos aqui, que é sempre essa crescente de produtividade junto aos produtores locais. Exemplos exitosos nesses 11 anos da Expo Cabril podem ser confirmados em criadores como o Carneiro. Isso mesmo, ele se chama Carneiro. Esses dois cabritinhos é dessa cabra? Não, não é. Não é, Candela. Chama-se Manejo? Manejo. Aí só falar, ela deixa mamar. Se não for, ela não deixa mamar. Morre de fome, mas ela não deixa. Não, 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 já. Candela, 10 anos atrás, o que tu criava aqui? O que pesava uma criação sua? Há 10 anos atrás, eu tinha um cabrito de um ano, era 7 quilos. 8 quilos. Hoje em dia, eu tenho cabrito aí, ó, de 30 dias. Já tá dando aí 3, 4 quilos aí, ó. Isso é Manejo e a raça pura. Que antigamente era só o caquira. Hoje em dia, a gente foi lá fora e pegou uma genética melhor. E hoje em dia, aqui dentro de Bequimão, nós temos uma genética aqui. Aqui no Maranhão, Angolubiano, eu tenho uma genética boa aí. O Spocaprio ajudou? Ajudou. Nós temos isso hoje em dia através do Spocaprio. Ajudou e vai continuar ajudando. Lá no Spocaprio, nós temos manejo, para ensinar manejo. Ensina a fazer ração. Não adianta você trabalhar com genética, se você não tem a dieta adequada a cada tipo de animal. Foi o que ele fez. Ele absorveu toda essa informação. Hoje ele é fruto desse trabalho do Sebrae, do Senac, que tem nos apoiado, tem apoiado todos os produtores. Nós só somos técnicos e nós repassamos todas as informações para ele. E com certeza, a maioria deles conseguiram sair desse tipo de trabalho que se fazia há mais de 20, 30 anos. Rudimentar? Rudimentar. Onde aquilo ali, ninguém acreditava. Hoje, com certeza, isso é um fruto de um bom trabalho que existiu. Entre a empresa, técnico e a adoção das técnicas que a gente repassou para eles. Antigamente, o cardeiro criava animais e conseguia, como ele mesmo disse, um ano, 7 quilos de carcaça. Esses animais aqui de genética e com alimentação adequada, em 30 dias, 45 dias, já estão dando aí 10 quilos. E esses animais estão confinados hoje na casa dele, na morada dele, aqui no centro da cidade de Bequimão. Uma importância muito grande para o pequeno criador da bachada, que vem aí ao longo do tempo tentando viver da cria de pequenos mamíferos, o ovinho e o caprino. A ajuda e participação da Prefeitura de Bequimão na realização da Expo Capril tem sido fundamental. A gente fica feliz de estar participando, como cidadão, enquanto também gestor, a gente está fazendo a nossa parte. E aí a gente, inclusive, já está programando para que em 2019 seja bem melhor do que esse ano. O SEBRAE, o Governo do Estado, a Prefeitura, a Associação. Enfim, a gente fica feliz de estar incluído nessa organização e eu tenho certeza que em 2019 será bem melhor. Legenda Adriana Zanotto